O plano de Sofia deu certo. Não quero nem perguntar que meios usou, mas você conseguiu afastar a juíza Raquel do processo de guarda. Ela acaba de sofrer um acidente. E agora a guarda de Tomás vai ser decidida por Gustavo. A lei exige que siga regras. Esse tribunal reconhece que a mãe biológica não tem condições de oferecer um lar para essa crise. Isso é um absurdo! Hoje, o Outro Lado do Paraíso.